Olá, meu nome é Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, finalmente consegui fazer uma entrevista com uma das melhores atletas de maratonas, mas das melhores maratonistas do Rio Grande do Sul de todos os tempos e é passofundense. Por sinal, ela é a minha orientadora, a Rosa Jussara. Então fiquem à vontade, assistam o vídeo para conhecer um pouco da história da atleta Rosa Jussara e não esqueçam, curtam o canal, deixem seu like, assinem o canal porque isso vai me ajudar a conseguir melhorar os equipamentos e melhorar as condições de gravação, de áudio e fazer cada vez mais vídeos melhores para vocês. Um abraço, fiquem à vontade, curtam a história da Rosa Jussara e até mais. Bons treinos! Bom dia, Rosa! Bom dia! Hoje, então, a gente está aqui fazendo uma entrevista com a Rosa Jussara, que é minha treinadora, vai estar me preparando para a maratona em junho do ano que vem, mas hoje a gente não vai falar do meu preparo ou da minha preparação. A gente vai conversar com a Rosa para ela contar a história dela como atleta e também como profissional do atletismo, como educadora física, a sua história de atleta, de corredora de rua, de maratonista. Rosa, como é que é a tua história, Rosa? Bom, no início de tudo eu trabalhava em uma empresa, ela era distante da minha casa, em torno de 8 quilômetros, e aí eu queria perder peso. No primeiro momento eu vinha do meu trabalho, caminhando, nesse meio tempo eu comecei a alternar corridas e caminhadas, e aí eu comecei a pegar gosto pela corrida. Isso foram-se alguns meses, até que um senhor aqui da cidade me convidou para participar de uma rústica que aconteceria no quartel do exército de Passo Fundo. Casualmente, essa prova dava em torno de 5 a 6 quilômetros, eu venci a prova de geral feminino. Aí eu fui convidada pelo professor, na época, o professor José Florenal, a começar treinamento de corridas de rua, mas até então jamais eu teria alguma ambição de ganhar prêmios em corrida. Só que era uma coisa que eu gostava, eu me identificava, antes disso também jogava futebol, comecei a pegar gosto, aí fiz o curso técnico em enfermagem, e chegou no momento em que eu tive que optar. Ou eu ia seguir a minha carreira na área da enfermagem, ou eu ia correr. Nesse momento eu já tinha alguns resultados expressivos, a nível de região, a nível de cidade, e aí eu tive um aconselhamento da psicóloga do hospital, na época, que eu desse uma chance para o esporte, que eu fosse correr. Aí eu participei de algumas provas em nível regional, comecei a ter um destaque maior, a partir do momento que eu tinha parado de trabalhar, estava tendo um tempo maior para me dedicar às corridas. Em pouco tempo eu comecei a correr mais próximo das melhores atletas do estado, e em mais alguns meses eu comecei a ganhar algumas provas de nível estadual. Em 2001 eu participei da minha primeira maratona em Porto Alegre, onde eu fui terceira classificada geral. Um mês depois eu corri a maratona de Blumenau, onde eu venci a prova, como até então a minha melhor marca em maratona, que é 2 horas e 40 com 51, estabelecendo o recorde da prova na época. E a partir daí eu fui contratada pelo Cruzeiro de Minas, corri algum tempo pelo Cruzeiro de Minas, falando em patrocínios. Aí depois eu corri mais um tempo pela Ux de Caxias do Sul, depois pela Ubra Canoas. E esses foram meus patrocínios que eu tive ao longo da minha carreira. Voltando às maratonas, eu fui tetracampeã da maratona de Porto Alegre. Ao somatório total eu tenho 30 maratonas, onde eu venci 10. Fui décima classificada geral na São Silvestre, sendo o melhor resultado de uma gaúcha até hoje. Sou recordista do 10 mil metros em pista em 2006, ainda quando eu competia pela Ux. Esse recorde permanece até hoje. Então, foi uma carreira ao longo de mais ou menos próximo de 20 anos. Depois disso, em 2006, eu comecei a conciliar os meus estudos com a faculdade, a Faculdade de Educação Física. Eu sempre gostei bastante da questão da área da saúde. Eu tinha me formado em técnica de enfermagem, mas por estar no esporte, obteve que fazer a Faculdade de Educação Física. Me formei em licenciatura, bacharel, fiz pós-graduação em fisiologia. E atualmente, depois que encerrei a minha carreira, minha última maratona que eu venci foi em 2008. Eu corri ainda até 2015. Aí eu encerrei minha carreira de atleta e atualmente eu trabalho como orientadora em treino de corridas, voltados para a saúde e também rendimento. Mas, principalmente, o meu público maior é voltado para a área da saúde e condicionamento físico. Rosa, e provas menores? Você contou de várias maratonas que você correu. Provas um pouco menores. Por exemplo, meia maratona. Você lembra o número de provas, quantidade, recordes que você teve? Falando em meia maratona, a meia maratona de passo-fundo, desde que eu comecei a correr até a última edição que eu participei ano passado, entre as minhas classificações, eu obtive 10 vitórias na meia de passo-fundo. Eu também tenho o meu melhor resultado meia maratona no Canadá. Eu não havia comentado que eu participei de três mundiais pela Associação Brasileira de Atletismo, onde eu fiz 1h16h48. Esse tempo é oficial. Provas de 10km, então, tenho várias. Mas, de provas oficiais, por exemplo, no Rio de Janeiro, na corrida pan-americana do Rio de Janeiro, resultado oficial de rua, eu tenho uma marca de 35,9. Isso numa época que as provas de rua, em tanto nível masculino que feminino, era muito disputada, era muito competitiva. Essas provas mais ali pra cima, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, com uma participação bastante expressiva de quenianos, de estrangeiros. Então, provas bastante competitivas. E marcas estaduais e regionais, assim, por seis anos, eu fiquei praticamente sem perder pra nenhuma gaúcha. No período, assim, de auge da carreira mesmo. Esse auge, mais ou menos, foi entre 2004 a 2008. Depois, eu tive minha filha em 2012, parei por um ano, retornei ainda com alguns resultados expressivos. E a partir de 2015, eu comecei a trabalhar com treinamento de corridas. Mas continua correndo algumas provas de vez em quando, né? Esse ano, eu não pude competir em função de algumas lesões. Mas eu, atualmente, agora, estou voltando aos treinos. Mas, assim, mais por condicionamento físico e salário. Claro, claro. O meu tempo, ele está cada vez menor pra me dedicar aos meus treinos. Então, eu estou optando por trabalhar mais com os meus alunos. E dar mais esse tempo aos alunos, né? E me dedicar mais também na questão de preparação. O importante é que a gente está sempre se atualizando. Eu tenho cursos agora pra fazer, até nesse final de semana, a gente tem um curso pra fazer. Aí, tem mais cursos no final do ano, porque a gente tem que estar sempre se atualizando pra poder proporcionar cada vez um trabalho melhor com os alunos. E desde a questão de segurança, porque a gente trabalha com a questão do rendimento e, principalmente, com a questão da saúde, né? Então, isso é bem importante. A gente está muito atualizado e muito consciente do trabalho que a gente faz. Com certeza. Rosa, aproveitando esse assunto, qual seria a tua dica pra quem nunca correu, uma pessoa que nunca correu, tem lá seus 30 e poucos anos, dali pra frente, e quer começar a se divertir um pouco nessa história. Não quer ser atleta de elite, mas quer usar a corrida de rua pra saúde e pra diversão. Me diz um pouco da tua dica pra esse pessoal. Felizmente, pra nós que atuamos nessa área, a corrida de rua, ela cresceu muito. E temos bastante pessoas na faixa dos 30 anos, 35, 40, que estavam ali paradas, talvez faziam alguma atividade anteriormente, depois por algum motivo se acomodaram, por questão do trabalho, rotina, às vezes casou, teve filhos, e agora resolveu voltar ou vai iniciar uma atividade física. O primeiro passo é procurar um profissional da área da saúde, um médico, fazer um bom check-up. A partir do momento que estiver tudo ok, a pessoa estiver apta a começar a fazer seu exercício físico, sua atividade física regular, procurar um profissional da área de educação física. Não começar sozinho, nem aleatoriamente. É bem importante, pra começar de uma maneira segura. Primeiro, avaliação com o médico, avaliação de saúde, e um profissional da área de educação física. Correto. Aí evita qualquer tipo de problema de saúde, e também de lesão, né? Exatamente. E aí pode se divertir, porque começar a correr e ter problemas, aí não é adequado. Não, é por isso mesmo. Às vezes a pessoa vai começar, e ela quer ir muito rápido, chegar nos objetivos, ou quer uma evolução muito rápida. Essa evolução é progressiva, e o trabalho de prensito é que não é de vida, e é muito individual. O que serve pra um, não é pro outro. Eu tenho que esportar vários limites, vários princípios, e um bom profissional de educação física vai estar sabendo fazer esse planejamento. Ok, muito obrigado, Rosa. Ok, então vocês acabaram de ouvir a história da Rosa Jussara Barbosa. teremos outros vídeos mais adiante, com novas entrevistas de outros atletas. E deixo vocês agora com um pouco das imagens da Rosa correndo a Maratona de São Paulo, onde ela completou em quarto lugar. Um abraço a todos, não esqueçam de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, ligar a sinetinha, e façam seus comentários, deixem seus comentários, para que a gente possa conversar com ideias para novos vídeos. Um abraço a todos, bons treinos, corre professor!